Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta aqui para o canal Marshall, seu canal de games aqui do YouTube Desta vez com o nosso queridíssimo FIFA 2019, Foot Draft Rapaziada, hoje é sábado, sabadão, e eu quero passar um final de semana melhor Então, vamos tirar aquele draft para tentarmos ser campeões Será que eu vou conseguir, mano? Será que o meu final de semana vai ser bom? Vem comigo então para saber Mas antes, não esqueça, deixa aí aquele like monstro Compartilhe o vídeo com os amigos Se possível, ajuda muito o canal a continuar crescendo, beleza? E se você está chegando agora, cara, curte game Para de perder tempo e se inscreve que o canal é top O canal está ficando cada vez melhor graças a vocês, beleza? Bora lá para o draft então, vamos tentar imitar nessa parada Lembra do nosso FIFA Ultimate Team que eu ganhei aí o token, rapaziada? Agora é hora de usá-lo Vamos usar e vamos ver aqui qual esquema que vão mandar 3-5-2-4-3-1-2-4-1-2-1-2-4-3-3 conservador Eu gosto bastante porque joga com o volante, 2 no meio e vai ser esse mesmo, beleza? Opa, não, é esse, pô, esse Capita, vamos ver o capita do time Se liga aí, temos o Mauro Icardi, cara Será que a gente vai reviver os tempos da nossa gloriosa Internationale? Ou eu vou de Coutinho, cara? Porque da Liga Italiana é embaçado Então a gente tem aqui, ó, o que seria mais fácil, vamos dizer, para montar um time forte aqui Seria o Couto ou até o Dele Alli, né, cara? O Alli também ali é da Premier League, de repente Mas eu vou de Coutinho, mano Eu vou pegar o Felipe Couto Eu nunca peguei ele aqui no draft Vai ser a primeira vez, vem Coutinho? Ponta direita, rapaziada E aí, capricha Manda um cara mito para a nossa ponta direita Beleza, ó, temos aqui o Marez, Mbappé E, cara, agora que eu olhei para o lado, agora que eu olhei para o lado Se liga aí, obviamente, Icon é Icon Temos o Best, cara Best, podia ser Best? Ah, não podia ser mais Best do que isso, né, mano? Vem aí o Icon Best para a nossa ponta direita Vamos continuar aqui no time principal que o negócio está bom O negócio está bom, vamos lá, vamos lá Que eu quero mitar, e aí, capricha É sabadão, e aí, sabadão E eu estou aqui, e aí Meu Deus do céu, cara Cutrone, velho Cutrone, e aí Você quer me ferrar, mano? Temos aí da Lazio E agora, mano? Vamos pegar o Roger aqui por causa da liga, molecada Volante, e aí Sabe aquele canté? Cantézinho, mito Canté Canté, mito, mito, mito Meio campo Meio campo Meio campo Oi, ei Oi, ei Por favor, né? Por favor, né? Meio campo Vamos caprichar Que isso? Duas cartas boas Do nada Você me começa A mandar As cartas dessa, cara Bom, beleza A gente não tem aqui, ó Já começou a rolar um pouco a parada, mano Eu vou pegar o Rabiot, cara Esperando que, de repente A gente consiga mudar o meio campo E não que o Rabiot seja ruim Mas por causa do entrosamento Beleza? Eu vou parar aqui com o meio campo Que tá embaçado, mano E vou tirar aqui, ó Vou tirar o zagueiro Vou tirar o zagueiro Vamos ver Vamos ver se começa a vir aí Se de entrosamento Zagueiro, zagueiro, zagueiro Delict Delict, mano É o seguinte Delict não vai dar liga com ninguém, cara Mas não tem como deixar o cara passar, né? Não tem como deixar o Delict passar aí Vem pro time aí O monstruoso zagueiro do Ajax Bora aí tirar nosso Outro zagueiro E nosso time tá ficando Totalmente sem entrosamento Vemos aí Da Juve Do Napoli Do Manchester City O company, cara O company é bom, cara O company é bom Nossa, mano Do céu Do Tottenham Vai vir aqui O Vertongue, olha Tem nem o que falar Tem nem o que falar Agora Tá enrolado Tá complicado Como é que nós vamos imitar aqui Sem entrosamento Cara Como é que a gente vai fazer, mano? Porque o time tá Cada um do país aí agora, né? Olha aí Mano do céu Cara Olha, sinceramente Sinceramente Eu vou pegar o Aurier aqui Porque é do Tottenham E de repente Você tá ligado Premier League Premier League E a gente vê o que a gente vai fazer aí Vamos tirar o outro meio campo Ver quem que vai dar Aqui entrosamento Pela essa direita Vamos aí Capricha aí Bom, beleza Temos aqui, ó Arsenal Puta merda, mano Tote, né, velho? Tote Tote é Tote É o Modric Tote Não vai entrar Vai Vai Modric Tote, né, mano? É Tote E aqui na nossa lateral Esquerda Quem sabe O Marcelo Tote Aqui começou a vir os Tote Marcelo Tote Não, mas veio o Alex Veio Veio o Marcelo Tote, moleque Mano, Marcelo, cara Eu sou fã Desse jogador Eu sou fã Desse jogador Tá bom? Tá bom? Tá bom? Que a galera lá do Real Madrid Os torcedores estão falando mal Mas, pô O que o cara já fez Pra esse clube, velho? O Marcelo Marcelo É o Marcelo, cara Marcelo Vem, vem, vem Vem, monstro Vem, monstro Eu já vou, obviamente Inverter aqui o Rabiot, rapaziada Olha lá Já vai subir mais 12 aqui Olha aí Como o lado esquerdo Do nosso time Que tava horrível Que começa A ficar bom, né? Então, vamos lá Goleirão Goleirão De réia Tote também Já que tá na onda dos Tote aí Veio o Oblak Nossa, mano Só faltava, né, mano? Mas, vamos pegar aqui o Oblak, né, velho? Pela liga E, obviamente, também Pelo over Vem o mito Oblak Vamos pra primeira cartinha Da reserva aqui, rapaziada Na verdade, eu não vou não, mano Eu não vou não Bom, vou sim Vou sim Porque já veio o goleiro bom, né? Então, de repente Se quiser mandar alguma coisa Mal Menos Meu Deus Como é que eu vou escolher Entre os dois Nossa O de réia O lehmann E o achim, cara Só que é o seguinte, cara O de réia É o de réia Né? Não que o sommer seja ruim Mas, olha, a carta do de réia E tem dois icons Pra gente escolher, cara Vou ter que escolher aqui Pelo over Mas é bom também Que ele dá Entrosamento com todo mundo Icon é icon E já vai lá Já vai lá Vito icon Nossa, a banda do céu Se liga nesses goleiros, cara O 95 e o Oblak 91 Na nossa reserva Vamos pra próxima cartinha aí, rapaziada Vou em sequência Vou torcendo, ó Grimaldo Grimaldo é bom Mas eu vou de Nacho Fernandes aqui Por causa do over E de repente Aqui é um zagueiro Que a gente pode Utilizá-lo ali Já que ele entra ali Com o real Aqui, cara Ele já dá uma Olha lá Olha ali, mano Olha o entrosamento Olha o entrosamento Deixa eu ver aqui Se de repente Aqui cai muito Porque não dá liga ali Vamos ver o que a gente vai fazer Vamos ver depois Vamos continuar Vamos continuar Capricha Capricha aí Vocês perceberam Que é sina do meu draft A sina do meu draft É sempre que eu falo Capricha Aí ele olha pra mim E fala assim, ó Não é não Ai, rapaziada Então tá bom Então tá bom Já que ela não quis caprichar Eu vou pegar aqui Ah, cara Pegar Pegar Da língua espanhola Mesmo aqui O Garay Argentino O Garay Bora Eu vou sair daqui um pouquinho Vamos aqui pra nossa reserva Vamos sair do banco aqui Vamos pra reserva Pra ver se melhora Melhorou Melhorou Lukaku Pericite Um titi, cara É isso Um titi Mano Liga Liga Barcelona Liga É isso Vai da liga Vai da liga Se liga aí, ó Ó como dá liga aqui, ó Ó como dá liga ali Com o Real Madrid Vai perder ali com a lateral Mas calma, rapaziada Calma Cara, se liga aí Esse draft tá ficando monstro Esse draft tá ficando monstro Vamos continuar aqui Vamos continuar Meu Deus do céu Rapaziada Vamos ver aqui Alexandro na lateral esquerda Cara, você não podia ter mandado Na lateral direita, cara Lateral direita A gente vai precisar, rapaz Mas a gente tem aí, ó Neymar Cara, o Fabregas Ele tá jogando no Mônaco Agora É, no Mônaco Liga francesa Eu vou ter Putz Cara, vou pegar o Salah, mano Vamos pegar o Salazito O Neymar O Neymarzito, mano E agora? Cartinha informe do Salah Vamos pegar o Neymar, cara Vamos pegar o Neymar Que Neymar é monstro Vamos continuar aqui Que aqui Nossa, cara A reserva tá boa pra caramba Meu Deus Ponta direita Luiz Figo Olha as cartas, cara Não pode mandar Um pouquinho Né? Divide essas cartas aqui Nas outras seleções, velho Olha aí Razar Figo Grimaldo De bala Mano, mas Né? Icon É Icon, né? Vem aí Luiz Figo Vamos continuar aqui na reserva Rapaziada Luiz Figo Mano, eu não acredito Que eu tirei dois Icon Num draft, velho Dois Icon Infelizmente é na mesma posição Mas eu vou arrumar lugar pra ele Eu vou arrumar lugar pra ele Figo joga muito, cara E aqui, cara Vou pegar o maior over aí Porque é um jogador Que nós não vamos usar Deixa eu ver a liga aqui, ó Meu Deus É Vamos pegar o que ia ter aqui Vai Crystal Palace Vamos tirar a nossa Última reserva Capricha agora Capricha Eu falo Eu falo Que sempre que eu falo capricha Dá nisso, cara Dá nisso Eu preciso pedir Parar Na verdade Preciso parar De pedir pra caprichar Vou pegar o de maior over aqui também Que é o menor, né? Vamos voltar agora aqui Pro banco de reserva Quatro vagas Temos quatro vagas E precisamos De volante Precisamos De atacante Apesar que eu tenho ali O Luiz Figo Cara de ponta E eu não sei não, cara Eu não sei não, mano Não sei não, hein? Vamos lá Vamos lá, EA Tá, ou não vamos Ou não vamos Porque a EA Ela começou a ficar Mucirana Ela começou a Entrar de sacanagem Comigo aqui Eu vou pegar o Keita Balde aí Pelo over E por ser da Inter aí, né? Estamos histórico aí Com a Internacional E até mesmo A camisa Da nossa Querida Itália Aqui Vamos lá Três vaginhas Três vaginhas Vamos lá Meu Deus do céu Manda um volante Volantão Oi, o Fernandinho Beleza Beleza, beleza Beleza Mano, se bem que Fernandinho tem 87 de defesa Pogba tem 73 87 de defesa Pro Cancelo Na meia direita Será que eu Ó, 87 de defesa Será que eu arrisco Colocar ele ali De 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 volante, mano Porque ele tem ritmo Tem drible E tem bastante defesa, né, mano? Mesmo a defesa do Fernandinho Pra você ter uma ideia Mesmo não sendo a posição dele Só que ele não vai dar Entrosamento com ninguém, né, mano? Então temos aqui Premier League, cara Eu vou pegar O Fernandinho Ou o Pogba 73 contra 87, cara Ai, mano do céu E agora, rapaziada Eu tenho ali no meio Cara, eu vou ter que pegar O Fernandinho, cara Nossa, o volante ali É muito ruim Ai, cara Tchau, Pogba Vem Fernandinho Pro time Duas vaguinhas Duas vaguinhas Vamos lá Vamos tirar um meia Vamos tirar um zagueirão Ou não Vamos tirar nada Vou colocar aqui Wesley Vem aí Eu não vou nem falar nada Última vaga Pra fechar o time Última vaga Pra fechar o time Não vou pedir Pra caprichar Porque ela não capricha Manda quem você quiser E aí Quem você quiser Aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo como funcionou? Funciona, cara Essa cartinha Do Vinícius Júnior Aqui é Do caramba, mano É do caramba Só que Mano É Vai ser o Vinícius Júnior Mano Vem Vinícius Júnior aí Não tem como deixar Passar reto essa carta, não Vou arrumar o time E meu time Vai ficar Assim Mano É o seguinte, cara Vamos Eu vou fechar o time assim Pra gente ver O que a gente vai conseguir De nota do draft aqui Beleza? Do resumo do draft Porém Aí depois Na hora de começar Eu vou colocar o Neymar Ali como atacante Ou o Felipe Couto, cara Mas eu vou colocar o Neymar Colocar o Neymar ali De atacante Improvisado No lugar do Do doido Que tá ali Com 77 de over Que não cabe no time desse Né, mano Figão vai jogar ali Na meia direita No meio campo ali Mano Espero que dê certo Apesar que a gente vai ter ali Nossa, o lateral direito Não é tão bom Pra fazer a cobertura ali Mas vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vamos tirar o técnico agora E esperar Olha a classificação 90 em troçamento 97 Esse time tá bom pra caramba Mano Esse time tá bom pra caramba Vamos ver o técnico Que vai vir agora Olha aí, molecada Premier League Pô, cara Não veio nenhum técnico Da La Liga, mano Nenhum Vamos lá Marco Silva O técnico aqui Da Premier League Vai dar mais Em troçamento De 97 E vamos aí A 99 Então se liga Esse draft Meu irmão Esse draft 189 Quase que a gente consegue O draft 190 Esse draft aqui Foi monstruoso Espero que o time Fique bom E vamos testá-lo Em campo agora Então vamos esperar Que o cara não seja viciado Caso o time dele não Vamos ver o time do cara Primeiro Vamos ver o time Do nosso adversário Vamos ver Meu Deus do céu De bala Maradona Tote do Cristiano Ronaldo Mano, o time do cara Vai ser embaçado Olha lá Tem o Best também Nossa, o time do cara Vai ser embaçado Não vai ser fácil Não vai ser fácil Eu baixei o volume aqui Eu não sei se aparece Pra vocês ali Tá muito alto aqui Rapaziada Vamos lá Vamos fazer a alteração aqui Vamos tirar o Roger Que tá ali, mano Vou colocar o Nemito No lugar dele ali Vamos esperar que dê certo O cara também tá fazendo As alterações dele lá Vamos esperar que ele não seja Tão viciado Porque o time dele É embaçado Quaseada 4 minutos de jogo O cara já mexeu duas vezes aí No time, hein, mano Olha o Modric Tote é tote, né, amigo? Tote é tote O 7 Ah, errou o passe, velho Ih, rapaz Xiii, Marquinhos Boa, Iachim Seu monstro Boa Vamos, Modric Bola com o Neymar Vem pro Vinícius Júnior Modric Olha a bola pro Neymar Tem o Fico no meio A bola vai chegar Rapaz, não chegou E chega Ia levar perigo Olha o Best Abriu bem pro Fico Fico devolveu Vai, Best Vamos, Best Vai, Best Vai, Best Cortou Bota, moleque A bola não vem Eu não acredito Bola com o Vinícius Júnior Caraca, mano Caraca Que chegada Ih, rapaz Que comida de bola, hein Que comida de bola, hein, meu irmão Que comida de bola Ainda bem que aqui é Marcelo Tote Aqui é Marcelo Tote Modric Fernandinho O Modric de novo Olha que bolão O Neymar O Neymar passou da marcação Tentou o passe Boa bola Boa, boa, boa Vai, 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 Vini Vai, Vini Uh, subiu a bandeira do Vini Vinícius Júnior Fernandinho Devolveu pro Vini Mandou pro Marcelo Marcelo Tote Capricha no cruzamento Tem o Best Tira de lá Olha a bola sobrando Botou pro Fico Bateu pro gol Vai, 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 Vini Uh, moleque Sobrou o Fernandinho Bate daí mesmo, meu irmão Vai, vai que essa bola sobra, né Vai que essa bola sobra Olha o Modric Modric Bola Neymar Vini Júnior Vamos, Vinícius Vamos, Vinícius Colou, Modric Olha a bola Ah, eu tentei atrasar a bola ali Pra quem tava ali atrás Não sei quem é, mano Tava melhor Tinha a posição melhor ali pra bater Mas não deu certo Só vem contra-ataque Boa, zaga Boa Fernandinho Neymar Olha a bola Modric Contigo Voltou pro Modric Modric saiu da marcação Aqui é Tote, meu irmão Aqui é Tote Vai, Best Fez a jogada Voltou Mas aqui com o Figo É escanteio A gente tá apertando Só tá dando o nosso time jogando aqui, cara Não acredito, mano Só eu atacando Só eu atacando Que gol bosta Um time desse O cara me falou Gol bosta desse Ah, rapaziada Vamos lá 1x0 pros caras Mas a gente tá jogando bem demais A gente tá jogando muito melhor Figo Fini Fini Júnior Malvadeza Ai, a Malvadeza Tocou pro Neymar Mandou pro Best Olha o cruzamento Uh, 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 uh Ah, meu Deus do céu Não acredito, cara Essa bola era pra ter entrado Que pecado Essa bola dos Malvadeza Não entrar Olha o dia só, cara Ih, errei o bote, rapaziada Errei o bote em cima do Best Vai vir jogada aérea Boa, 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 goleiro Boa, goleiro Boa, goleiro Vamos, vamos, vamos subir Vamos subir Vamos rápido Isso Bola no Figo Bola agora aqui Toneimar Júnior Voltou Figão Figão na massa Início Júnior Com Modric Olha o Modric Modric Boa, mano Tá lá É isso Que jogadaça Aqui sem Modric Tote Olha aí, rapaziada Que passe maravilhoso Que jogada boa E que finalização Luka Modric Esse Fernandinho Joga muito, cara Esse Fernandinho Joga muito Tá maluco, meu irmão Olha o Malvadeza Bola voltou Com o Best Aqui Neymar Com o Fernandinho E o Matel Já imaginou Se saísse o gol Do Fernandinho É merecer Porque tá jogando Muito esse Fernandinho Muita bola Olha a bola do Neymar Nossa, que bolão Com o Modric Olha o Malvadeza Vai, Malvadeza Vai, Malvadeza É sua Ah, Donnarumma Cresceu em cima dele O Donnarumma salvou Donnarumma cresceu Em cima do Malvadeza Essa bola era pra ser Feita aí Por cima, cara Olha o contra-ataque Vai ficar aí certo Não deu tempo Cara, não Olha o Figo Tem Neymar no meio A bola é pra ele Vamos, Neymar Dominou Bateu, Neymar Olha a sobra Modric Ué Vamos, Modric Ah, moleque Dois gols Do nosso pote Ih, rapaz Será que vai sair? Vai sair Vai não, né? O cara vai fazer Substituição E não vai sair Mano, que virada Maravilhosa Agora é só esperar O cara fazer Substituições aí E vamos ver se a gente Continua jogando bem Do jeito que estamos, né? Mas o Malvadeza pegou O Malvadeza pegou A bola foi com o Neymar Vai Malvadeza Filii Malvadeza Cortou bonito o zagueiro Nossa manha de céu Mas a bola sobrou Vai, vai, mete Vai, mete Tá lá, moleque Cara O de draft de sabadão Tá dando certo Tá dando certo Vest faz o dele Olha a bola do Neymar Nossa, Modric Modric roubou bonita bola Saiu da marcação Modric Mandou a bola aqui pro Vest Fez o corte Deixou no chão Olha Modric de novo O mundo do céu Poxa, o time tá jogando, velho Que louco Olha a bola pro Martelo Que bolão do Modric Pro Martelo Olha o Martelo Olha o Martelo Caramba, mano Era pra dar por cima Essa bola no meu tempo O Martelo deu uma passada A mais ali E o tempo do goleiro Acaba chegando, cara Olha a molecada Agora ele vem chegando Hazard Yashii Yashii faz a defesa dele aqui Salvando aqui, cara Se ele for um gol Agora o cara cresce, mano Se ele for um gol Agora o cara cresce Vamos tomar cuidado com essa bola Boa, goleirão Boa, goleirão Boa, goleirão Olha lá Os caras tão sem goleiro, mano Agora que eu vi, velho Agora que eu vi, mano Olha lá A bola pro Balvadeza Chutou Vai, 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 vai A Balvadeza não põe a bola Nossa, cara Não é hoje que ele vai fazer Quer dizer Não é nesse jogo que vai fazer o golzinho dele, mano Vereceu porque jogou muita bola Muita bola Mas essa bola No meio de campo Sem goleiro Era pra ter entrado, né, cara Era pra ter entrado Vamos tomar cuidado agora aqui Ele conseguiu recuperar a bola E aqui Manda lá em cima Manda lá em cima Nossa, tá jogando mal Tá jogando mal Caraca, cara Que chute bizarro Que chute bizarro Final de jogo, rapaziada Primeiro tá ganho Primeiro tá ganho Se liga aí, rapaziada 22 finalizações aqui do Real Martins Cara, esse time jogou demais É louco Modric, jogador da partida Primeira vitória tá garantida Vou continuar com o rosa aqui, rapaziada Eles vão ali de preto e branco Vamos torcer aí Pra que o time do cara Mesma coisa, né Não seja muito mito E o cara também Seja mais ou menos ruim, né, cara Não precisa ser tão ruim também Mas, nossa O cara tem Pelé, velho Pelé e Messi E Cristiano Pelé, Messi e Cristiano Ronaldo Jesus Juan Dike Sérgio Ramos Que time é esse? Que time é esse? Olha a bola, rapaziada Chegou Malvadeza Cortou Olha o Malvadeza Olha o Malvadeza Olha aí, molecada Não O pior já no comecinho Vinde Malvadeza Colocou a defesa E a defesa do cara Pra deitar e rolar ali, cara E olha aí Nosso melhor onda Fez gol, cara Fez gol nesse time do Pelé, cara Era o melhor time do Pelé Obviamente Cara, eu vou segurar minha onda Que o time do cara É muito forte Muito forte Então, não tem nada ganho Olha aí, rapaziada O time do cara vem chegando Já tá aí o empate Eu fiz gol de kickoff Eu tomei gol de kickoff, né? Beleza Nada mais justo Nada mais justo Vai ser muito difícil Segurar esse time, cara Messi, Pelé e TR7 No mesmo ataque, meu irmão Vai ser difícil Vai ser embaçado Hum, bolão, hein? Bolão, hein? Bolão, hein? Hum, rapaz Olha o cruzamento Vai, Valvadeza A bola, moleque Isso Minimum, Valvadeza Fez o dele, cara Ele precisou, hein? No jogo passado Ele fez muito, cara Fez muito E o golzinho dele não saiu Mas agora saiu Minimum, Valvadeza Olha a bola do Modric Com o Marcelo Boa bola pro Malvadeza Vamos, Malvadeza Vamos, Malvadeza Vamos, Malvadeza Vamos, Malvadeza Olha o Malvadeza No meio Nossa, por Neymar Meu Deus O Lehmann pegou essa bola, cara Como que o Lehmann pegou essa bola? Aikon, né, velho? Aikon Olha aí, cara Olha isso, cara Que reflexo Você tá louco, meu irmão Você tá maluco, meu irmão Que reflexo foi esse? Olha a bola na área Meu primeiro pau Buscando o pico Tira aqui na zaga Vai, 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 vai O dia que eu pego essa bola, meu irmão Ih, rapaz Olha a bola no Pelé No Pelé Pelé não perde Pelé não perde É Pelé, né, mano? É Pelé Você é louco Olha isso, cara Essa carta do Pelé Monstra demais, cara Monstra demais Não dá Dois a dois Olha o Best Abriu o espaço Bateu Lehmann Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Vai, 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 vai Não é que tem reação Nem eu esperava essa bola Olha o Best Atenção do Pelé Atrasou Modric Se liga que o Vinícius Júnior disse, sai esse corte do Vini, olha o Figo, rolou pro Best, Neymar fez que ia passar e não passou, dano alfabeto, olha o Figo, Fernandinho, rapaz, olha o Alvarez, dá pra bater pro gol, o Simícius Júnior tá demais, o Simícius Júnior tá demais, olha ali, vamos dar essa bola na área, olha lá no meio, o Gumberto! Ah, moleque, 4x2, meu Deus, que placar, que placar é esse, rapaziada, olha o maluco! Olha a bola com o Neymar, olha o Best passando, bola pra ele, fez o corte, Best, partiu, bateu! Nossa, mano do céu, mano do céu, era pra estar mais, era pra estar mais! É, gol de Kikoff, hein, molecada, gol de Kikoff, Kikoff é foda, cara, Kikoff é embaçado, o Marese fez ali 4x3, o cara tá muito de volta no jogo ainda, bora lá, olha aí, olha aí! Ah, não acredito que eu não consegui chutar com o Figo, mano! Uma vadeza, jogada com o Best, uma vadeza, ai, cruzamento zoado e deu certo, mano! Mano do céu, que cruzamento zoado e deu certo, não acredito, cara, não acredito, é só pra desanimar o cara, hein! Se liga aí que eu vou querer ver de novo, ó, Neymar, não pode fazer isso, cara, o cara vai pensar que fui eu que fiz assim pra ele, não foi, cara, que humildade total, mano, não fiz isso não, é louco! Vamos ver, olha, ah, não nem apareceu o cruzamento, cara, meu Deus, que golzinho, bosta, que gol cagado! Ah, não, aí não, olha, aqui, no meio da perna, goleirão, é o Messi Totti, né, mano, é o Messi Totti! Hum, rapaziada, vai, Modric, vamos, vamos, opa, falta lá, Juiz, ó, louco, Juizão, falta, pô! Não deu falta, mas beleza, rapaziada, passamos o segundo jogo, esse draft de sábado promete! Fiquei, moleque, cada 5x4, 17 finalizações aí do Real Marshall, que time, que time! Olha lá, segunda vitória do vídeo de hoje, fomos para a semifinal, fato inédito aqui no canal, pelo que eu me lembro, é inédito, semifinal! Bora então, rapaziada, pro nosso terceiro jogo! Ai, rapaz do céu, nem acredito que cheguei até aqui, espero que o time, né, né, vamos ver o time do nosso adversário, vamos lá! Ah, meu Deus, 4 Icons, 4 Icons, 1 Totti, 2 Informes, de uma, ai, 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 Van Dijk, mano, o time do cara, esse time tá embaçado, esse vai ser o nosso, eu acho que vai ser o mais embaçado, hein, até agora, dos que nós pegamos aí, dos outros dois, esse aqui é o mais embaçado, 4 Icons em um time, cara! Eu já perguntei pra eles aqui, rapaziada, vamos no primeiro pau, meu filho! Mano, tá embaçado o time do cara, velho, tá difícil, com tudo esse monte de Icons aí, tá difícil de tirar os caras daqui, do meu campo de defesa. Aí não dá, né, aí não deu, no meio da zaga, velho! Figo, rapaziada, bola com o Best, chegou, a bola chegou no Neymar, Best subiu, Figo ficou esperando, vai Figo, boa bola do Figo, bola veio, chegou no Best, Best cortou, jogada na linha de fundo, olha o cruzamento, Vini Júnior diminui, tá lá! Olha o Best, bateu, ó, vai Litor, vai Litor, puta merda, to louco, Juiz, que isso? Modritch! Que bola, Frigão, Neymar, olha o Malvadeza passando, bola pra ele, vai Malvadeza, opa, opa, ô Juiz, aí não hein, Juiz, que isso, pô! Ah, molecada, agora ferrou, agora ferrou, boa, boa, boa a bola, 83 minutos, 83 minutos de puro sofrimento, rapaziada, tira o gol, ah, e matou, ah, mano, matou, cara, deu super interessante, velho, chegar aqui na semifinal e acontecer isso, cara, chegar um tri desse, cara, olha a bola, olha a bola, vamos, vamos, ai, pena que não dá mais tempo, né, mano, não dá mais tempo de mais nada, velho, final de jogo, perdemos aí, cara, o cara foi regão, hein, o cara foi regão, tô lá no finalzinho, lá cadê esse ano, saímos aqui na semifinal, rapaziada, mas, fui feliz, cara, foi um belíssimo resultado aí, o time, nosso time jogou bem pra caramba também, cara, jogou bem, mas infelizmente não o suficiente pra derrotar um time com tantos jogadores bons, e é isso aí, mano, esse é o nosso resumo do draft, a gente fica aqui na semifinal, cara, tá melhorando, tamo chegando lá, deixa o like, compartilha, se inscreve, grande abraço, tchau. Tchau, tchau.